Frutos do mar cozido, sou popó! Vamos fazer isso? Uau, parece delicioso! Pronto! Lagosta gigante! Uau, é enorme! Agora, vamos lá! Uau, é a calda da lagosta! Uau, estou ansiosa! Uau, lagosta! Adorei! As pernas! Uau! As pernas são as melhores! Cabeza! Uau! Uau! É uma delícia! Vieiras! Sabor vermelho! Estou curiosa, querida! É mastigável! Experimenta! Polvo! É muito mastigável! Legal! E noque? Cogumelo! É apimentado! Mas é bom! Um camarão gigante! Vamos lá! Uau! Pia! Opa! Este é o melhor até agora! Gimbab! Desafio! Pedra, papel e tesoura! Amarelo! Fantástico! Bolo de peixe! A minha é... Tadá! 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 Eu terei apenas um! Vou acrescentar muito! Aminems! O ruim! Por favor! Cebola! Olha só! Fofo! Algo tão doce! Por favor! Márte-se! Vou acrescentar muito! Não! Por favor! Geleia de terra! Vamos lá! Seu boqui! Água! O que? Pronto! Gimba! Dejeleia de terra! É doce! Amarco! Picante! Salgado! Márte-se, Gimba! É muito bom! Teu boqui! É mastigável! E agradável! Bola de peixe! Espetos! Fofo! Fofo!